Se o dia foi de festa, as contas da Ordem foram outro pretexto para celebrar. No auditório da nova Casa dos Contabilistas Certificados, a Assembleia Geral aprovou o relatório e contas de 2015 de forma esmagadora. Os números mereceram o aplauso de todos os membros que usaram da palavra. Umas contas que têm um resultado líquido positivo, umas contas que têm um passivo completamente equilibrado, umas contas que têm cada vez mais ativo fixo, corpóreo, e umas contas com um parecer positivo do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, quem seria eu para estar aqui a pronunciar-me, sobre as contas. Num universo de 268 participantes, apenas 3 membros votaram contra e um absteve-se. O relatório e parceiro do Conselho Fiscal teve igualmente 3 votos contra e uma abstenção. A Ordem este ano, no ano de 2015, teve o total de proveitos 15.634.852. Foram a totalidade dos nossos rendimentos. A Ordem dos Economistas teve 1.049.000 euros. A Ordem dos Engenheiros, 1.685.000 euros. A Ordem dos Advogados, 14.225.000 euros. A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 2.082.000 euros. A Ordem dos Arquitetos, 3.781.000. Primeira constatação, a Ordem é realmente aquela que tem o maior número de receitas de todas as restantes órgãos. A Ordem dos Abogados paga uma cota de 37 euros. Nós pagamos uma cota de 12 euros, como vocês sabem. Apesar de não constar da agenda dos trabalhos, a inauguração das instalações da Ordem no Porto foi elogiada de forma unânime. Já comungamos do espírito que é, sobretudo os que vivem no Norte, como eu e a maioria dos que aqui estão, termos hoje aqui uma casa que é vossa, como disse o Sr. Bastonari bem, mais do que nossa é vossa, e que é suposto que vai introduzir alterações profundas no relacionamento dos membros com a Ordem, no relacionamento dos membros com eles próprios, e na criação de condições para eles serem de forma mais competente, se é possível ainda e mais atualizada a sua vida. A Reunião Magna volta a realizar-se no dia 2 de Abril em Lisboa para debate e votação de oito regulamentos.